E fala galera aqui, quem fala é o Crastrante pra vocês e bom, hoje eu tô aqui com o Minecraft, como vocês podem ver no título, um desafio. Bom, fica com o desafio aí e vamos lá. Bom, aqui, cheguei aqui, se tiver uma voz de fundo, meus olhos aqui, bom, já tem uma galinha ali, bom, praticamente fácil, eu vou explicar o desafio. Se eu tomar dano, o vídeo acaba, se eu me machucar, se eu perder um coraçãozinho, o vídeo acaba. Se eu perder meio coraçãozinho, eu acho que eu não vou durar muito tempo, não, mentira, eu vou durar muito tempo, eu vou durar oito horas, eu vou ter oito horas de vídeo nesse negócio aqui, porque eu não sou uma pessoa de tomar dano, entendeu? Eu não sou uma pessoa de tomar dano. Aqui, a gente já vai fazendo as coisinhas aqui simples. Ah, é, nossa, eu esqueci de fabricar. Então, bem assim, né, Kennedy? Ó, nem, eu nem vou construir casa, né? Vamos lá? Ai, meu Deus, o que eu tô mandando? Só mais um bloco aqui pra cima de tomar, né? Vamos lá, acho que eu não vou durar nem um minuto. Nossa, meu Deus. Minuto eu tô durando, né? Vamos pegar as coisas aqui. Vamos pegar as coisas aqui pra fazer terra. Terra não. Bom, pra fazer picareta e espada de pedra, pra mim. Bom, é um desafio... É um desafio bem simples. É um desafio bem simples. E... Já volto. Bom, mudei aqui de lugar. É, porque tava bombado em uma sala e minha irmã veio pra cá. Só porque eu vim pra cá. Não. É... Por isso que eu meti isso. Se eu tomar dano, o vídeo acaba. Será que já tá ficando de noite? Já... Não mora aqui não. Porque eu tô fazendo uns negócios aqui. Vocês podem ir pra lá, porque eu tô gravando aqui. E como sempre, eles me deram um bloco. Aqui. Bom... Calma aí, pessoal. Já volto, beleza? É roupa de frio. Pode vir pra cá. Bom, pessoal. Voltei aqui. Aqui. Cola, menino. Não. Por que que vem isso? Não, não, não. Lapine, põe o chinelo. Tá frio. O que que é? Areia. Areia nobética. Areia cinética. E é? Descata é? Não. Tá com a mamãe, filho. Quem é? A Lilica? Não, não era. Não. Não é pequeno. Não, não é pequeno. Por que que não bebe você? Bom, já tá bom de carvalho. Você quer sair da Sarah? Eu não sei. Hoje é o ano de carvalho. Ah, em julho? Ah, já. Você quer outro. Porque eu vim de tempo que você tinha visto que era hoje. Quem é? Por que você falou alguma coisa da Sarah pra te pegar tempo? Eu achei que era... E aí você tava falando. Opa, opa. Tem que tomar cuidado aqui. Mano, tá virando sozinho. Olha, meu Deus. Aqui. Você comeu a macacão, né? Eu? Eu tomava aqui e beber. Não, eu só falei do Zé. Olha o que eu quero beber. Deu nem um pouquinho pra Valéria? Não, pra Valéria ele deu. Bom... Tudo de frio? Ahn... Tudo de frio? Ei, vocês dois, nessa daí! Pega aqui. Comida aqui. Mano! Eu não tenho que jogar Minecraft no celular, pessoal. Eita, que eu vou. Peguei dois de cinta hoje. Peraí. Dois de imóveis. Calma aí. Meu Deus, eu sou um jumento mesmo. Vou pegar mais madeira aqui. Ah, pessoal, tá travando. Tô ligado. Vou tentar sobreviver ao meu máximo pra eu não morrer. Eu tô escutando minhas coisas aqui. Opa! Eu já avistei uma... O veneno grau. O veneno grau. Tá... Tá no modo normal. Então... Eu tô escutando minhas coisas aqui. Ah, eu não tô gostando dessa brincadeira, não. Não fica correndo, José. Porque essa... Essa... Que fala? Esse chama escorrego da cozinha, porque eu passei produto. Não fica dando a volta, não. Fica dando a volta, não. Senão vocês vão se cair e vão se machucar. Dá mais esse vídeo, tá tudo mais grave. Continua. Duas carnes de carneiro. Olha lá, sete minutos, hein? Tô sobrevivendo bastante. Ai, meu Deus, já tá ficando de noite. Tô pegando minhas cozinhas pra eu fazer aqui. Por que tem dois frangos separados? Não, pode? Não sei. Eu também. Eu sei. Ok. Meu Deus, meu inventário tá todo... Calma, desorganizado. Aqui. Ótimo. Eita, já tá ficando de noitinho. Vou pegar minhas cozinhas aqui agora. Vamos lá, hein, pessoal. Será que a gente consegue sobreviver essa noite? Não, se eu sobreviver essa noite, eu sou o próprio player. Porque, meu Deus, eu sobrevivei uma noite... Claro. Desculpa, Matinho. Eu não quero matar vocês. Mundo de Minecraft. Você me abandona? Eu não vou pular. Se eu pular, eu vou tomar dano. Eu tô com certeza. Olha a bexiga. Vem. Eu sou branco. Eu sou bão. Não, não mexa. Deixa aí. Não mexa. Eu não vou dar... Eu não vou tomar dano. É. Eu não vou. Ah, mãe. É. É. Eu tenho muito... Eu tenho muito monstro aqui, cara. Olha. É um maré. Zumbi, o que é isso? Olha o zumbi Sai Sai Esse zumbi, minha irmã Não dura pra nada, pra você ver Que monte de vaca Então o zumbi Ah não, esses zumbis são Sério Vamos subir lá Vamos subir aqui Meu Deus, eu tenho muito medo de morrer O Minecraft tá sem som Então Olha aquele zumbi Meu Deus Ai meu Deus Que Ah